Como é que está o carro? Vai, vai, vai! Ele abre o meu nome! Ele abre o meu nome! Não é isso, gente? Quando não me arre? Por que você está no meu nome? Como é que você está no meu nome? Ele está no meu nome! Ele está no meu nome! Pupasukin mo sila! Coi, puxo nyo na, dali! Ele está no meu nome! Ok ka lang ba? Onjo? Ayos ka lang ba? Ano na ang naiyari? Katapasan na ba natin? Si Dian! Sino ko ba? Ano? Pupuça? Bayaw! Bayaw mo! Siga, pangso! Pupuça naman! Gagaw! Sobrang lakas nila! O que está acontecendo com você? Tem que ser um bombado em um foguete. Tem que ser um foguete. Um foguete? Então, o que está acontecendo? Então, o que está acontecendo? Para nós. Vocês... Isso é um tremendo. Um filme? Isso é um filme. Não é um filme? Não é um filme. Você é um filme? Não é um filme. Olha só. Isso é verdade. Isso é realmente? Listen, isso é o pinto. Ei, vá embora para. Seguiu, vá embora. Sim, vá embora. Vérifio, vá embora! Seguiu, vá embora embora! Vérifio, vá embora! Vérifio, vá embora embora! Vérifio, vá embora! Vérifio, vá embora. Vérifio, vá embora! Vérifio! Não, está tudo bem. Você acabou? Tchau, tchau.